Muito boa tarde pra você de casa, no ar mais uma edição dos Donos da Bola. Hoje é quinta-feira, 30 de junho, já foi o primeiro semestre, hein? Vamos falar hoje sobre a decisão da diretoria do Esporte Clube Taubaté, que vai demitir funcionários por problemas financeiros, mas já não tem quase ninguém. Vai demitir quem? O tio Chico? Alô, tio Chico! Boa tarde pro tio Chico. Tem também a mobilização de Pindamonhangaba pra receber a tocha olímpica, que lá, final das contas, é a terra do João do Pulo, um dos maiores atletas da história do atletismo brasileiro. Vamos mostrar também uma entrevista com o atleta josense Júlia Vasconcelos, a Júlia do Taekwondo, que já está na Coreia, lá na Coreia do Sul, fase final de preparação visando os Jogos do Rio de Janeiro. E claro, tem informações da DC Ford Taubaté, que inicia hoje a disputa dos playoffs da Liga Paulista de Futsal. Comigo, Antônio Carmo, triste porque não vai carregar a tocha. Podia, né? A gente podia também participar, por que não, né? Mas é legal. Boa tarde, Nicolini, pra você e pros amigos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Tá chegando a hora, né? A tocha já está no Paraná. Saiu de São Paulo, foi do Paraná, mas em breve vai estar chegando aqui na região. Vamos falar muito sobre isso daí. Olha, você de casa, mande sua pergunta ou comentário através do nosso Facebook. Os Donos da Bola Vale. Isso mesmo. Tem também o aplicativo Você na Band Vale, a nossa ferramenta de interação com a Band. Você pode enviar fotos e vídeos acompanhando jogos do seu time do coração. Pode mandar sugestão de reportagem. Manda pra gente aqui. Donos da Bola, tem muita coisa bacana no aplicativo. Baixe agora mesmo, é de graça. Você na Band Vale, disponível para Android e iOS. Antônio Carmo, amigos de casa, a gente começa falando da atleta joseense Júlia Vasconcelos, que vai participar da disputa do Taekwondo nos Jogos do Rio de Janeiro. Ela já está na Coreia do Sul para uma importante etapa de preparação visando a busca da medalha olímpica. A gente está na torcida aqui. Ela vai aprender com as coreanas o estilo asiático de luta para se adaptar às rivais da China e do Japão, que ela vai poder enfrentar. E esse pessoal oriental é bom de pancada. A repórter Mayara Gouveia conversou com ela na semana passada, antes de ela viajar para a Coreia. Vamos ver. A atleta joseense, há poucas semanas da Olimpíada, sonha com o ouro e chega a treinar mais de 10 horas por dia. Júlia, tem sido muito dura essa rotina de preparação? Com certeza. A gente começou essa preparação primeiro para conseguir a vaga dos Jogos. Depois que a gente conseguiu a vaga, a gente intensificou mais ainda essa rotina. E é uma disciplina sem tamanho, porque se não fazer tudo que a equipe manda, que a equipe estipula, não tem como conseguir o resultado que a gente quer. Então a rotina é bem regrada mesmo. A gente concilia os treinos com alimentação, fisioterapia, tudo que tem que fazer para a gente alcançar o objetivo pretendido. Nenhum dia de descanso? Só no domingo. E olha lá. Você ainda treina na Coreia, antes de ir para o Rio de Janeiro. Coreia que é o país de origem do taekwondo. Então o que você espera desses 12 dias de treinamento lá? E como é que isso pode te ajudar a subir no pódio? Essa edição das Olimpíadas, a Coreia não vai levar nenhum atleta na minha categoria. Eles não estão com atletas até 57 quilos. Então a gente resolveu ir para lá para fazer o trabalho contra atletas asiáticas. Porque na minha categoria vai ter chinesa, japonesa, uma atleta da Tailândia. Todas essas asiáticas têm o mesmo estilo. E eu tenho um pouco de dificuldade para lutar contra o atleta da Ásia. Então a gente vai até lá para fazer bastante trabalho de luta contra elas, bastante round, para a gente ajustar as últimas técnicas que faltam para chegar lá nas Olimpíadas afiada. Como que você avalia, Júlia, o nível técnico das adversárias? São adversárias muito fortes? Na minha categoria, eu julgo a minha categoria uma das mais difíceis. Nas Olimpíadas é até 49, até 57 quilos é a categoria mais difícil. E na minha categoria tem a Jade Jones, que é a inglesa, que é a atual campeã olímpica. Tem a Eva Calvo, que é uma espanhola, que é a líder do ranking. Então tem atletas de muito nome, muito boas mesmo, assim, tecnicamente, que vão dar trabalho, mas não é nenhuma surpresa. Não tem nenhuma surpresa, não. O bom desempenho seu nos campeonatos internacionais, isso ajuda bastante? Ajuda a conhecer as adversárias e a ir mais preparada para a Olimpíada? Sim, na minha equipe eu tenho pessoas designadas justamente para isso, para só estudar as adversárias e passar o que elas fazem para o meu técnico, e o meu técnico passa para mim. Então a gente estuda muito, todo dia, o que as adversárias fazem e não vai aparecer nenhum adversário, nossa, quem é essa pessoa? Não tem, a gente já conhece todas, então eu resolvi fazer o circuito europeu já esse ano, já lutei fora, já medalhei na Alemanha, na Espanha, já medalhei nos Estados Unidos. Então essa sequência de bons resultados vai influenciar, sim, nos Jogos Olímpicos. Júlia, como é que está a sua expectativa para os Jogos Olímpicos? Acho que qualquer atleta sonha com isso, em chegar em uma Olimpíada, você está prestes a participar de uma. Então como é que está a sua ansiedade? Como é que você está trabalhando com isso? Ah, eu quero fazer só o meu melhor. Se eu fizer o que eu treinei, tenho certeza que o resultado positivo vai vir, porque é só isso que a gente foca, né? Nem vamos brigar pela medalha, não, a gente foca em fazer o melhor. Se a gente conseguir fazer o nosso melhor, o nosso treinamento, pegar todo esse treinamento e transferir para os Jogos Olímpicos, a gente vai conseguir um resultado bom, sim. Muito obrigada, Júlia, por ter atrasado um pouco o seu treino hoje, ter recebido a gente aqui. A gente deseja uma boa preparação para você na Coreia e também uma boa sorte. Lógico, a gente vai ficar torcendo por você e todos os outros atletas brasileiros que vão para o Rio de Janeiro. Muito obrigada, valeu aí, gente. Voltamos ao estúdio. Bem legal a conversa. Que exemplo, né, Antônio Carvalho? Isso é a verdadeira atleta olímpica, né? É, uma dedicação imensa, né? A Júlia esteve conosco no Bande Vale Esportes, contou muita história também, e ela é do Jardim Diamante, inclusive tem tatuada no corpo, I Love Jardim Diamante, alguma coisa assim, de São José dos Campos. É um bairro da periferia. É, aqui na zona leste, perto da Via Dutra, dedicadíssima. E você veja, para quem não sabe, na modalidade dela, Nicolini, só vão duas lutadoras, só duas. É ela e mais uma menina, que se não me engano é do Paraná ou de Goiânia, e no masculino só dois. Não tem, às vezes você pega no judô, são várias categorias com dois, três de cada, né? No taekwondo são só duas lutadoras, é ela e mais uma menina. Isso que ela falou aí é uma coisa fundamental. Ela não vai ter surpresa. A hora que ela chegar na Olimpíada, no Rio de Janeiro, ela vai lutar com aquela, já conheço aquela, lutei lá contra ela na Alemanha, ou na China, ou não sei o tal, sei exatamente. Até como é que a unha do pé esquerdo dela é, ela vai conhecer tudo, né? Tudo, tudo é isso que ela está preparada para não ter surpresa e buscar. Ela falou que não, na matéria aqui, conversando conosco, ela não citou isso, ela falou que ela não vai se contentar com medalha de prata. Ela quer medalha de ouro. Está muito afim mesmo. Nós vamos torcer e muito boa sorte para a Júlia. Após o intervalo, vamos falar sobre a mobilização que Pindamonhangaba realiza para receber a tocha olímpica. Afinal das contas, seria uma homenagem ao atleta olímpico João do Pulo. A gente volta já. E aí 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 E aí